que são extremamente importantes estou aqui com a minha planilha então na aula passada vimos o atalho CTRL setinha para baixo CTRL setinha para direita vou posicionar meu mouse aqui na célula 1 CTRL setinha para baixo eu vou até a última linha da minha tabela CTRL setinha para direita ele vai até a última coluna que eu tenho preenchida se eu apertar de novo CTRL setinha para direita ele vai até a nossa última coluna do excel que é a coluna XFD, CTRL setinha voltando para a esquerda mais uma vez CTRL seta para cima eu volto para a célula 1 olha só que interessante se eu selecionar essas três colunas aqui, essas três linhas aqui, data, equipe e venda, eu posso vir aqui e dar um nome para ela colocar aqui título então a partir do momento que eu escrever título ela passa a assumir o nome de título então olha só tem um outro atalho que a gente pode estar utilizando aqui, que eu vou mostrar para vocês eu vou aqui CTRL vou selecionar aqui agora eu vou usar o nosso a nossa tecla F5 do teclado F5 eu vou abrir essa caixinha aqui e eu posso falar para onde eu quero ir exatamente a célula que eu quero ir se eu colocar aqui ele vai me mandar para a primeira célula do nosso documento mas olha só que interessante vou voltar lá para a parte de baixo do nosso documento para o setinho para baixo F5 para abrir o menu e aí eu quero agora ir para a parte de título então vou digitar aqui título vou dar um OK note que ele vai selecionar aqui as três células que a gente agrupou tecnicamente e deu o nome de título então eu poderia vir aqui colocar todas as bordas mudar a cor tudo que a gente já aprendeu a fazer então dois detalhes bem interessantes agora eu vou mostrar para vocês o atalho para quando a gente precisa selecionar todo nosso documento por exemplo, se eu quiser selecionar todas as minhas linhas aqui eu teria que a maioria de vocês viriam aqui com o mouse e iria até o final isso ia demorar muito existe uma maneira mais rápida então estou aqui no final da nossa planilha praticamente para a gente voltar lá para o início do nosso documento a gente tem duas maneiras na verdade tem mais umas então vou passar mais uma atalho para vocês que é o control CTRL mais o home então vou escrever aqui o home que vem do inglês casa então vocês tem uma seta aí dentro do computador de vocês chamada home então control mais home vou dar um ASC aqui para botar o valor em qualquer lugar que você tiver control mais home ele vai voltar para o início aí do documento então procurem por essa seta home deixa para cima então control home ele volta para o primeiro então uma maneira de a gente selecionar toda a tabela seria selecionar as primeiras linhas que eu precisava mas tem um atalho muito mais fácil para a continuidade da que a gente vinha falando na aula anterior se eu selecionar control shift seta para baixo ele seleciona todas as linhas depois eu mantenho control shift ponta mais shift é selecionado para a direita e seleciono toda a minha tabela então eu poderia vir aqui agora colocar a borda fazer todo o tratamento que eu necessitasse dessa tabela mas vamos fazer de uma outra maneira aqui que é o control control T control T ele já seleciona de maneira automática linhas e colunas todas as linhas e colunas ok mais um atalho para vocês aí control T dentro do excel e iremos utilizar então da mesma maneira eu poderia vir aqui colocar a borda colocar a cor colocar em negrito fazer todos os tipos de tratamento nessa seção então essa é a nossa segunda aula aí espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos nos segue para ter acesso a mais conteúdo aí que relevasse obrigado até a próxima tchau tchau tchau